A primeira temporada do anime Nagatoru-san em 15 minutos O anime já começa com o cabeça de ovelha Naoto Hashi-oji Piolho do mar Barato de praia Tá, Vugo Senpai Chegando na biblioteca E lá ele encontra várias meninas conversando sobre macho Porque é isso que as meninas fazem quando estão sozinhas Elas conversam sobre machos Ele senta bem longe porque tem vergonha de falar com mulheres Você tem vergonha né Senpai? Muito estranho isso aí Mas uma delas acaba chegando bem próxima dele Querendo pegar o seu pincel Mas como ele tem vergonha demais Ele não quis dar o pincel pra ela Mas teve uma que acabou chamando bastante a atenção dele Que é a nossa Magatoru-Nigatoru-san Negatoru- Negatoru-san Não é eu, eu sou cancelado porra E ela então resolve fazer da vida dele um inferno Literalmente um inferno O cara não consegue nem tirar mais ela da cabeça A nossa Magatoru então desiste de ir para o clube de arte A partir daquele dia Todos os dias da vida Aonde ela decidiu nunca deixar o Senpai Em paz Logo em seguida nós percebemos que o Senpai é um verdadeiro otaku né Já que ele assiste It e a Gazão Pela história É gente, é pela história que a gente assiste A Nagatoru então acaba roubando o seu Mangazão It e acaba decidindo Colocar a mão ali no pincel do Senpai Já que ela ficou bastante inspirada Lendo esse tipo de conteúdo né E aí nós vemos que a Nagatoru tem uma grande fraqueza né Já que ela ficou toda corazinha por conta disso Hummm Nagatoru, Nagatoru Mas nós percebemos que a Nagatoru também tem uma grande qualidade Já que ela acaba ignorando completamente aqueles garotos que estavam dando em cima dela E o Senpai acaba notando que de certa forma ele é um pouquinho especial Por mais que o jeito que a Nagatoru trate ele É um jeito bastante duvidoso Mas mesmo assim ainda é uma exclusividade dele No dia seguinte nós descobrimos que a Nagatoru é uma baita de uma exibicionista Já que ela adora ficar de maior na frente do Senpai né Então ela decide levar o Senpai para sua casa né Para poder se exibir mais ainda para ele Ele levou porque estava chovendo Então eles precisavam se abrigar em algum lugar A Nagatoru então acaba levando o Senpai para o seu quarto E sugerindo que eles façam aquilo que um garoto e uma garota faz Quando estão sozinhos dentro de um quarto Que é jogar videogame né GS4 né Pô gente E descobrimos que a Nagatoru é uma péssima perdedora E começa a apelar para o seu lado feminino né Deixando o Senpai super constrangido Mas no dia seguinte nós descobrimos a farqueza da Nagatoru Que é o ciúme Já que só faz três episódios E ela já está com ciúme de um cara que ela nem namora Porra Nagatoru Nagatoru é ciumenta sim gente E bastante possessiva Vendo que a Nagatoru está indo todos os dias a tentar o Senpai As amigas dela então decidem aparecer Para poder provocar ele um pouquinho né Já que ele deve ter algo bastante interessante né Já que a Nagatoru não para de ir no clube de arte Então elas decidiram ir lá também Porque elas querem ganhar aquilo que a Nagatoru está ganhando todos os dias Só que eu acho que elas não conhecem a Nagatoru muito bem E aí que entra uma contradição Já que elas são amigas dela Porque se elas conhecessem muito bem a Nagatoru Saberia que ela é muito Mas muito ciumenta E a Nagatoru acaba colocando elas para correr Literalmente para correr E acaba pedindo o Senpai para desenhá-la E se o Senpai desenhasse ele ganharia O tão esperado beijo O Senpai bastante relutante Mas com o bico molhado né Com a boca coçando com os lábios Coçando a seita né E acaba desenhando a Nagatoru De um jeitinho bastante fofo Ele acaba ganhando uma grande recompensa Que é um beijo Do ursinho da Nagatoru né Já que ela é Trolou ele Porra Nagatoru é sacanagem Aí eu ficava magoado Eu não falava com ela Se eu fosse o Senpai Eu não falava com ela durante um ano Mentira A gente é gado gente A gente é muito gado Quer ficar perto da mina que a gente se ama No dia seguinte nós vemos que a Nagatoru está tão caidinha com o Senpai Vai que ela começa a ter pesadelo né Das suas amigas Agarrando o Senpai E ignorando completamente ela né Tanto que ela acorda bastante assustada Ela então pra poder fazer um agrado Para o seu Senpai Pergunta se ele deixa ela cortar o seu cabelo O Senpai acaba deixando né E a Nagatoru dele passa a zero O Senpai ficaria muito feio Meu Deus Muito feio gente Que credo Depois da Nagatoru colocar suas amigas para correr E cortar o cabelo do Nagatoru Eles então decidem tomar uma raspadinha E aí nós vemos o Senpai mostrando que ninguém pode tocar na moreninha dele né Já que ele acaba protegendo a Nagatoru daqueles dois caras ali né Que eu não gosto nem de falar essas palavras de primitismo Porque você sabe como é o YouTube é né Então eles decidem tomar um picolé e depois uma água né E o Senpai percebe que a água que ele vai tomar É a água que a Nagatoru estava tomando Em outras palavras ele daria um beijinho direto nela né E ele ficou todo curadinho Meu Deus A Nagatoru botou a boca aqui Eu vou botar a boca também Vou pegar sapinho Vou pegar um camarão aqui na minha boca Mas mesmo assim ele dá ó É um beijo indireto Ele acaba tomando a água ali E a Nagatoru volta Pra poder perturbar ele Meu Deus do céu Só por causa de um De um Uma água Uma garrafinha d'água Meu Deus do céu Uma garrafinha d'água O Senpai já estava tão gamado naquela moraninha Que até sonhando com ela ele está né Já que ele acaba sonhando que está em um ICK É onde a Nekotoro acaba aparecendo É onde ele é um herói E tem a Nekotoro né Sua waifuzinha como sua parceira né E logo mais pra frente acaba se revelando sendo a Capetoro né Aonde vai infernizá-lo dia após dia de sua vida Ele acorda bem assustado Mas nós vemos que ele gostou sim Humm Senpai é um baita de um sádico né Meu Deus do céu Logo no final das férias de verão Nós vemos que o Senpai vai para o festival né Com esperança de encontrar a Nekotoro E chegando lá encontra quem? Encontra quem? As amigas da Nekotoro né Você prefere encontrar quem? A Nekotoro ou as amigas dela? Eu prefiro encontrar as amigas dela Já que as amigas dela São abençoadas por Deus né Mas a Yoshi Meu Deus do céu A gente está apaixonado pela Yoshi né E sabendo que o Senpai foi ali com esperança de encontrar a Nekotoro As amigas da Nekotoro começam a provocar o Senpai né E começam a usar isso para poder provocar também a Nekotoro Já que a Nekotoro tem um chume doente E ela vem correndo Mano ela fez Mano ela deve ter feito ali uns 5 quilômetros em um segundo mano Em um segundo E eles acabam ficando sozinhos né Porque eles querem ver os fogos sozinhos né E o Senpai que nem é bobo Nem nada acaba levando a Nekotoro para onde? Está dentro do matinho né Para a moitinha secreta dos casais né Já que lá tinha vários casais Meu Deus Até eu estava lá com a Yoshi Vocês não viram Mas eu estava ali com a Yoshi velho Na moral Vários casais eles se vejando Se vejando E o Senpai já querendo fazer várias coisas E perguntando a Nekotoro também né Porque o Senpai colocou a Nekotoro na parede E aí nós vemos que a Nekotoro Ela é para frente Mas ao mesmo tempo ela é para trás Porque ela recua Quando pressionada na parede ela recua né E foi isso que o Senpai fez Está de parabéns Senpai Está de parabéns Mas infelizmente nada aconteceu né Já que os outros ficam ali com cara de tacho Depois descobriu que aquele era o cantinho do amor né Mas no dia do seguinte o Senpai foi lá E colocou moral em todo mundo Porque ele cegou e falou assim ó Vamos todo mundo para casa Qual foi? Vocês estão pensando Vocês estão falando com quem? Com a minha Nekotoro E com a mulher do Diego Vocês estão malucos é? Vamos embora para casa agora menina Aí levou as meninas para casa Tem que agradecer o Senpai Porque o Senpai protegeu a honra Da minha Yoshizinha linda e maravilhosa A Nagatoro adora fazer o Senpai de cavalo né galera E literalmente de cavalo né E por isso que ele decide ficar com as amigas dela né Já que as amigas dela são profissionais na área né E principalmente a Sakura Porque a Sakura realmente é profissional né E nós descobrimos isso no último capítulo né Mas elas só estavam ali ajudando o Senpai né Tirar uma farpinha do dedo dele Mas para a Nagatoro eles estavam fazendo várias outras coisas Isso acaba deixando a Nagatoro com muito mais muito ciúdo Já que ela estava muito preocupada de perder o seu Senpaizinho né Mas ela acaba descobrindo que não era nada Era só uma farpinha que estava no dedo dele Mas mesmo assim ela fica bolada com ele É porque incrível A mulher fica bolada com o cara Mesmo o cara não tendo feito nada E por isso que voltando para casa Ela acaba decidindo fazer uma aposta com ele né Que quem vencesse Carregaria a mochila um do outro O Senpai acaba vencendo né Deixando a Nagatoro super irritada A casa da Nagatoro é hilária Que ela está muito irritada Meu Deus do céu né Então ela decide jogar novamente com o Senpai né E o Senpai vendo que iria vencer Deixou ela ganhar né Como um cavaleiro Só que aí a Nagatoro acabou explorando né Acabou fazendo o Senpai de cavalo novamente E o Senpai foi lá e falou Essa é minha chance né E com toda a malícia do mundo Ele foi lá e Na Nagatoro Deixando ela baixando de vermelhinha Não foi sem querer né Ele só queria ajeitar ela ali Ele só queria ajeitar ela né Mas mesmo assim nós vimos que a Nagatoro ficou com muita vergonha né E saiu correndo para casa Mas mesmo assim Naquela mesma noite Ela ligou para ele né Enquanto tomava banho né E sem querer deixou a câmera Sem querer gente Desculpa né Não foi sem querer né Ela falou assim Porra vou deixar a câmera ligada Para o Senpai me ver Depois vou dizer que foi sem querer né Porque aquilo ali não foi sem querer Ela fez Porque ela quis né E o Senpai acabou Vendo literalmente Depois de todo esse climão Que rolou na noite anterior né Nós vimos que no dia seguinte As meninas decidem Invadir o clube de arte né Que os garotos estavam perturbando elas Na cafeteria né Mas elas acabaram mandando A enviada do É ou não né Para poder destruir a amizade Daqueles meninos né A Sakura com todo o seu charme Com toda a sua fofura Acabou fazendo os meninos Todos ficarem Encontra os outros Meu Deus do céu gente Mas se a Nagatoro achou que isso Ia ser de graça Com a Sakura não tem nada de graça Já que ela pediu Para o Senpai Fingir seu namorado dela Para conseguir fugir De um dos stalkers Deixa a Nagatora assim Enfurecida De tanto ciúme E com mais ciúme ainda Quando o Senpai Aceitou ir Em um encontro Com a Sakura Ih meu Deus do céu E seria um baita Desencontro Se a Nagatoro Não tivesse estragado tudo E pegando o stalker Mano Imagine para onde a Sakura Iria levar o Senpai Nesse encontro Coisa que a gente nunca vai ver Galera novamente É o encontro da Sakura Com o Senpai Maldita Nagatoro estragou tudo Eu queria muito ver O que ia rolar Nesse encontro Nós vemos mais pra frente Que o Senpai está precisando De uma modelo E acaba fazendo a Nagatoro Colocar uma roupinha De Nekotoro A mesma Nekotoro Que ele teve os sonhos Já que ele acabou Desenhando ela E isso acaba mexendo No coraçãozinho do Senpai Já que a mina Que ele gosta Acabou fazendo cosplay Daquilo que ele sempre imaginou Gente O Senpai está realizando Um sonho Cara Porque Velho Qual cara não Qual otaku Não gostaria Que o seu crush Fizesse um cosplay Mano Todo otaku Gostaria que a sua crush Ou seu crush Fizesse um cosplay Meu Deus O cara está vivendo Os melhores dias Da sua vida A não ser porque As meninas invadiram Novamente O clube de arte Meu Deus As meninas adoraram O clube de arte Só que por conta De todo esse fuzuê No clube de arte A presidente Do clube de arte E o grande Primeiro amor Do Senpai É acionada E ela acaba indo No clube de arte Pra ver o que estava Rolando ali Mas que pouca vergonha Essa está rolando ali Ele acaba escondendo As meninas Mas mesmo assim A Nagatoro não consegue Ouvir a presidente Dando o couro Do Senpai ali E acaba encarando Ela de frente Então surge Um grande desafio Que se o Senpai vencer Ele vai poder Continuar no clube de arte E continuar o seu trabalho Mas se a presidente Ganhar Ela vai desfazer O clube de arte Isso deixa o Senpai Muito apreensivo E com muito medo Mas Nagatoro Chega ali Pra poder dar Todo o apoio Que o Senpai precisa Pra conseguir derrotar A carrasca Da presidente Nós vemos que Tanto a Nagatoro Quanto as suas amigas Estão bastante empolgadas Pra poder conseguir Derrotar a presidente Poxa Derrotar a presidente Seria um grande feito Mas o Senpai Continua muito Mas muito preocupado Pensando no que ele poderia desenhar Como ele poderia desenhar Já que a Nagatoro Acabou se oferecendo Pra ser a modelo dele Ele acaba dando Uma baita De uma vacilada Dizendo que ele quer Fazer isso sozinho Mas é de se entender Já que ele não quer Colocar a Nagatoro No meio de toda Essa briga No meio de toda Essa confusão Porque se ele perder A Nagatoro Vai ter perdido também Isso deixaria ela Muito mal Ele sempre Dá aquele mole E acaba falando Que quer vencer Sozinha E aí a Nagatoro Fica full Mais full Mais full Pistola Mais tardinho Ela acaba pegando O Senpai Com a Presidente Só enrolada De toalha Meu Deus A Presidente Ela acaba deduzindo Que ele está desenhando Ela e ficando Mais pistola ainda E ficando com Muita raiva Do Senpai E aí o Senpai Percebe que ele Cometeu um baita De um erro E começa a correr Atrás da sua moreninha Em uma das cenas Mais emocionantes Dessa primeira temporada Ele consegue Alcançar a Nagatoro E em um momento Bastante fofinho Ele acaba Meio que se declarando Pra ela ali Dizendo o que quer Que ela seja A modelo dele Nós vemos que a Nagatoro Fica toda coradinha Por conta disso Mas fica muito Mas muito feliz Com um sorriso De orelha a orelha O grande dia Do festival Acaba chegando E nós vemos Que todos eles Estão muito empolgados Mas muito apreensíveis Ao mesmo tempo Nós vemos Que a Presidente Fez uma baita Meu Deus E bota baita A obra de arte Porque meu Deus Do céu Que conteúdo Aquilo ali é arte Aquilo ali É arte A Presidente Fez uma arte Que meu Deus Os pais da Presidente Fizeram uma arte E ela acabou Imitando a arte Que os pais dela Fizeram Porque a própria Presidente É arte Nós vemos que o Senpai Também fez quadros Maravilhosos Da Nagatoro E eu gostaria Muito Mas muito Que eles lançassem Esses quadros Gente Eu procurei Essas imagens Mas eu não achei Porque eu queria Muito fazer um quadro Com essas imagens Da Nagatoro Que o Senpai fez Porque ficaram muito Mas muito boas Mas seria difícil Vencer a Presidente Já que a Presidente Estava com todo aquele conteúdo A Presidente Era muito respeitada E por isso Seria muito difícil Vencer ela Mas as meninas Tinha um plano B Que era trazer As Toro Cats Pra poder bullinar Todo mundo ali na escola E é isso que elas fazem Traz a Toro Cats 1 A Toro Cats 2 E a Toro Cats 3 E com isso Trazendo um público Maior Para a exposição Do Senpai Nesse exato momento O Conselho Estudantil Acaba chegando Já que a obra Da Presidente Estava chamando Muita atenção Mano Não tinha como Não chamar atenção Não dava Era impossível E acabaram Confiscando o quadro Dela O Senpai Acabou indo Pra poder salvar A Presidente Já que Querendo ou não Aquilo ali Era arte sim Era arte gente Era arte Por mais que era Um conteúdo Bastante picante Mas mesmo assim Ainda era arte O Senpai Anagatoro e suas amigas Conseguem salvar A Presidente Das mãos Do Conselho Estudantil E assim Deixando que a sua arte Fosse exibida Por mais um tempo Mas mesmo assim Isso declarava A derrota da Presidente E assim O Senpai Anagatoro E suas amigas Conseguiram salvar O Clube de Arte E dando uma Baita punição A Presidente Fazendo ela se vestir De coelhinha E vender todos Seus produtos Mas a Presidente Gostou de se vestir De coelhinha O Senpai E Anagatoro Ficam bastante felizes Por conseguir derrotar A Presidente E Anagatoro Vai dar o grande prêmio Para o Senpai Por merecer Ele conseguiu derrotar A Presidente Ele merecia um prêmio E ela acaba dando Um beijinho No rosto No rosto No rosto Dei Ah Mas que fofinho Você fez na boca Putinha Não é mais Um beijinho No rosto Depois de um ano Mano Depois de um ano Eles deram um beijinho No rosto Gente É um ano Eles deram um beijinho No rosto Mas valeu a pena Valeu a pena Galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa o seu like Se inscreve aí Porque vocês vão estar ajudando Pra caramba O nosso trabalho Deixa também nos comentários Um outro anime Que vocês querem Que eu esteja fazendo Um resumão Da primeira Ou até mesmo Da segunda temporada Assim como eu fiz Na Nagato Já é? Tamo junto Meus atacos Fui